Música Salve, salve povo de Deus, tá começando mais um Palco Móvel E hoje eu tô aqui com o grande irmão, brother, meu amigo MC, Paulo Soares, homem de Deus E aí Paulão, tamo junto? Tamo junto Vamos que vamos Mixado, pastor Paulão é um cara, tem muito título, esse cara trabalha muito na igreja, viu? Ele é supervisor de célula, líder de célula, da curso CFC E agora também lançando um novo CD, um novo CD de funk, Paulão De funk, de funk, rap, música eletrônica Me conta um pouquinho aí disso aí, de onde surgiu isso aí agora, você? De uma hora pra outra, um cara tão envolvido na igreja, com tantos trabalhos Com tanta responsabilidade, agora de uma hora pra outra, lançou esse CD de funk Como que é o funk na sua vida? Então o funk, ele teve uma trajetória na minha vida, né? Antes de eu me converter E era a coisa que eu mais gostava, pastor, de fazer, era cantar funk E um dia eu ouvi na igreja uma mensagem sobre Isaac, né? E eu falei assim, poxa, o Isaac que eu tenho pra oferecer pra Deus é aquilo que eu mais gosto Então eu deixei no altar e logo no começo da nossa conversão, juntamente com a minha esposa A gente andava com um pessoal muito pentecostal Então onde a gente ia, numa reunião de oração, no monte Sempre tinha uma irmãzinha de coque, um irmãozinho de social E dizia, eis que eu vejo que o varão vai ser um grande pregador da palavra Então na sua convenção você abandonou tudo que você amava, que era cantar o funk, você abandonou Abandonei, deixei de lado E mediante essas palavras proféticas que foram circundando ali o nosso ministério Eu fui fazer seminário, fui me dedicar aos estudos Pra servir o Senhor, né? De melhor forma E comecei a estudar, comecei a desenvolver o ministério E o funk foi ficando de lado Quando eu já tava quase concluindo o seminário Começou a acontecer algo muito interessante Ih, já vem boa aí, começou a queimar de novo Quando eu ouvia esses funks, né? Com essa conotação sexual Extraviando tantos jovens, aqueles sons passavam perto de mim Eu começava a tremer todo por dentro É como se eu ouvisse a voz de Deus dizendo que Deus estava me chamando Pra escrever letras Pra escrever letras de novo E aí ressurgiu de novo o Paulo MC cantando funk Agora funk pra Jesus Agora o funk pra Jesus E acabou que as histórias se misturam no meio do caminho, né? Então o que que aconteceu? Toda essa trajetória com a palavra de Deus Com o estudo, com as mensagens que foram vindo Eu transferi pra dentro desse álbum Que é intitulado Minha Escolha Que fala exatamente dessa, toda essa trajetória Amém Que eu tive aí, né? Dentro da palavra de Deus Então as letras elas ficaram bem profundas E falam de experiência E o que que... Você falou uma palavra linda Eu acho que o tema do seu CD tem um tema muito interessante A minha escolha Eu posso escolher Continuar no mundo se perdendo, morrendo Ou posso também escolher algo novo pra minha vida Pra que Deus mude a minha história Como que você conta disso? Agora o Paulo que cantava pro mundo Músicas que levavam pessoas pra outro lado Pra outro lado, pra outro mundo E o Paulo hoje, um cara que estudou Fez seminário E hoje canta músicas proféticas Abençoando a vida das pessoas Como que é isso hoje pra você? É isso sempre quando a gente A gente lidar muito com o novo convertido, né pastor? Então eu sempre falo que a nossa vida É como uma bifurcação Que é aquela curva em Y, né? Que você tá vindo na trajetória normal Da sua caminhada E de repente entra uma bifurcação Você tem que escolher Você tem que escolher Então nesse caminho novo Todo aquele cenário Todas aquelas companhias Todo aquele trajeto que você havia trilhado Ele segue a sua rotina normal E você entra num caminho todo novo E o ser humano tem muito medo De algo novo, né? Tudo, sempre, sempre Então, mas aí eu trago através do CD Minha escolha Como que um passo a passo Que a gente trilhou aí Dentro dessa caminhada com Deus E tá muito bom o CD Amém Gente, que bênção É escutar isso de você A gente realmente escolheu nesse quadro Trazer pessoas que eram do mundo Vieram pra igreja E a gente poder mostrar hoje Pra muitas pessoas que estão nos assistindo agora Que há um caminho novo pra vida da gente Muitas vezes as pessoas têm medo de Eu falo isso muito lá no culto do gueto As pessoas têm uma dificuldade De estender a mão e aceitar Jesus Eles ficam com medo do rótulo crente Meu irmão, nós estamos te chamando Você pra ser crente Eu falo isso A placa da igreja é tão importante Que ela fica do lado de fora Mas existe uma placa Dentro de você Que se chama Jesus Cristo E quando você levanta as suas mãos E aceita Jesus Essa placa começa a brilhar dentro de você E começa a mudar a sua história Mudar a sua vida Como tem mudado a vida do MC Meu amigo Paulo A minha vida é a vida de você que está aí Se você levantar a sua mão E agora e falar Deus muda a minha história Ele vai entrar E vai começar a mudar a sua vida Em nome de Jesus Mergulha de cabeça Muita gente tem medo Vai colocando tornozelo Deixando a água subir Não, mergulha de cabeça Porque você só vai descobrir O que tem no fundo do mar Se você descer fundo E se você descobrir Você não vai querer sair de lá Nunca mais Paulão, foi um prazer te receber Aqui nesse quadro Tamo junto Daqui a pouquinho Você vai curtir um pouquinho Do som desse cara Que é muito bom Vai levar ele na sua igreja Pra te abençoar Tamo junto Tamo junto Pastorzão Deus te abençoe Mesa na rocha Ninguém fica parado Nem ao menos cruza os braços Mas em reverência eu peço Joga a mão pro alto Ninguém fica parado Nem ao menos cruza os braços Mas em reverência eu peço Joga a mão pro alto A mão pro alto Joga a mão pro alto A mão pro alto Joga a mão pro alto A mão pro alto Joga a mão pro alto Faz em reverência eu peço Joga a mão pro alto Joga a mão pro alto Rumo ao trono do Senhor Hoje um dia os remédios Darão brados de louvor Censará a dor Censará o pranto Estaremos pra sempre Lá da lado habitando As provas desse mundo Brevemente irão passar Mantenha sua conduta Para não se abalar Faça o que eu digo Faça o que eu falo Como as prudentes Preservando o óleo A mão pro alto Joga a mão pro alto A mão pro alto Joga a mão pro alto A mão pro alto Joga a mão pro alto Faz em reverência eu peço Joga a mão pro alto Onde um dia os remédios Joga a mão pro alto Censará o pranto Estaremos pra sempre Lá da lado habitando As provas desse mundo Brevemente irão passar Mantenha sua conduta Para não se abalar Faça o que eu digo Faça o que eu falo Como as prudentes Preservando o óleo Faça o que eu digo Faça o que eu falo Como as prudentes Preservando o óleo A mão pro alto Joga a mão pro alto A mão pro alto Fim doce 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 Obrigado.